Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem falar com vocês é o Romy. Estamos de volta aqui no Homem do Medão, galera. Eu vou tentar fazer uma outra alternativa, que é fazer o Conde ficar junto com a galera, beleza? Eu quero ver o final do helicóptero. Provavelmente precisa do... Caraca, deixei o barulho muito alto aqui no... Espera um pouquinho, galera. Na moral, eu tô com um fone de ouvido, velho. Baixa só um pouquinho do... Da música... Os efeitos sonoros, velho. Na moral... Sim, tá bom. Beleza, vamos lá. Então, galera, eu vou trazer um pouquinho aqui de algumas... É... Algumas fases aí, algumas partes do jogo... Pra ver o que vai mudar, tá? Na bem da verdade eu tô meio... Sem vontade de fazer isso tudo. Jogar o jogo inteiro de novo. Quint. 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 Tá, tem que desamordaçar a todo mundo... Eu não lembro mais o que fazer. Eu... Ouço... A olho... Eu acho que aqui não faz diferença... Eu acho que aqui não faz diferença... Tem que desamordaçar a todo mundo... Tem que desamordaçar a todo mundo... Mas. Quem tá ansiedade, né? Quem tá ansiedade? Eu acho que. Ei! 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 O que é isso? Não vai amarrar. Ai! Tá tirando, rapaz. F***er. Eu vou voltar para você depois. Corrig! Ninguém sabe que você está aqui, pequena senhora. Você está todo junto com a gente agora. Vamos fazer a maior parte disso. Você pode ir f****r-se, você p****r-se. Você é a pequena senhora. Ai! Ai! O que vocês queriam? Ai! Toma! Por favor, só para. Engan treatment. Certo. Pelo menos. Por favor, só para, homem. Eu vou terminar com ele depois. Be on your best behavior, little man. Ok, ok. E estou com a Julia. Julia, vamos voltar. Oh, Jesus, Conrad. Wait, wait, no! Alex! Stop it! Let her go! Alex! You bastards! Deep Stick! Shut the fuck up. I don't think they're gonna hit her. They haven't hit Fliss. Fliss sure seems to be getting buddy-buddy with him. Did you see my brother? Vino. No, I didn't. I hope he's alright. Alright. Turn around. It is on. Don't let them see your hands. Once we get Julia back, maybe we can take them by surprise. Okay. They're coming. Fuck! Motherfuckers! Hey! 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 Are you okay? What did he do to you? I'm fine. They didn't touch me. They asked about our parents. What? How much money they have? Now we just have to wait and see what they want to do with us. I'm fine. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight seconds. Storm's eight miles away. We came here on a boat. Maybe we can take it. Yeah. Yeah, it's a speed boat. The main guy, he's got a gun. Well, at least one of us can get on their boat. Get some help. If you can distract them, I can get on that boat. The dude with the gun won't even realize until I'm long gone. Seven seconds. I can get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. We're gonna break them during the thunder. Good call. I'll go through the window and get the boat. You guys distract them. Conrad, just stay focused and get to the boat. Okay, let's do it. I don't see. One, two, three, four, five, six. Conrad, just get to the boat. Beleza. Beleza. Ih, fudeu. Don't fuck yourself. Don't fuck yourself. We're gonna fuck. Drop it, Buster. It's amateur hour over here. Fliss. I got this. Let me handle it. What are you doing, you idiot? Let's finish this. This kid's trying to kill me, Orson. Let me go. Now! Alex, this is crazy. Get off our boat. Ha! You're a bull. I'm the captain now. They've got us. You win. Boa. Boa. Bring them downstairs. Take this. Use it if you have to. Sit down. Over there. You, right here. Sit. Now. Now. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Stop! Ferme-la. Ou je te mets mon poing dans la gueule. Il disait le Grinch, quoi. Olson. Come here. Which one of you is going to tell me about this Manchurian Ghoul? Beleza, então. Rapaziada, seguinte. Finalizamos aí o capítulo da invasão aí do barco. Então eu volto com vocês nesse próximo capítulo, pra gente continuar aqui a nossa jornada agora com Comad, beleza? Eu sei que vai ser mais do mesmo, galera, mas eu vou tentar, é, sei lá, eu não sei, eu vou jogando, eu trago algum, se o capítulo tiver a diferencia, eu trago, se não mudar muita coisa, eu não trago aí, mas eu aviso pra vocês, tá galera? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Beijão. Tchau.